Agora, aqui, a gente vai colocar o bracinho. Pra colocar o braço, a gente vai colocar ele sempre viradinho aqui, ó. Quando eu vou colocar o braço, eu sempre acompanho o olho, ó. Aqui, aqui. Então, vou marcar aqui. E a outra parte aqui. Do outro lado, a posição do olho está aqui, ó. Ó. Então, eu vou descer aqui, onde que tá a mesma linha do outro. Eu vou ter que descer, porque eu tô abaixando aqui o bracinho. Então, vem nessa linha aqui e tem que fechar aqui. Por que que eu faço isso? Porque ele tá carregando o ovinho. Aí, vocês vão decidir se ele carrega pra cá, pra lá. Se ele vai carregar pra cima ou pra baixo. Então, aqui, ó. Eu não enchi os bracinhos por esse motivo. Pra ele ter flexibilidade aqui na hora de vocês colocarem o ovinho. Certo? Então, aqui, agora, é só a gente fazer uma costura aqui e uma costura desse outro lado. Pra ficar assim. Certo? Aí, agora, aqui, a gente vai fazer aqui a perninha e o sapatinho. Pra fazer o sapatinho, eu vou deixar um fio guia aqui. E vou fazer aqui uma correntinha com quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Ó. Fiz uma correntinha com quatro pontos. Vou pular esse primeiro ponto, vou vir no segundo aqui, vou fazer um ponto. Vou vir no segundo, vou fazer mais um ponto. Nesse terceiro aqui, eu vou fazer três pontos baixos no mesmo ponto de base. Um, dois e três. Vou puxar aqui pra fechar aqui o pontinho, pra não ficar aberto. Vou levar esse fio aqui, ó, junto, porque ele vai ser meu guia. Então, tem que começar ele aqui. Então, vou trazer ele junto aqui. Então, aqui, ó. No próximo ponto, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. E nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer um... Dois pontos. Então, eu fiz aqui três, fiz um ponto e mais dois pontos no mesmo ponto de base. Aqui, ó, é o meu começo. Então, eu vou passar o meu fio guia pra cá. E aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Aqui, eu vou fazer um ponto. E aqui, eu vou fazer três aumentos. Um aumento em cada ponto de base. Vou fazer um aumento. O segundo aumento. E o terceiro aumento. Vou fazer aqui um ponto. E vou fazer dois aumentos. Um aumento em cada ponto de base. Um aumento nesse ponto. E um aumento nesse próximo ponto aqui. Aqui, nessa carreira, eu fiquei com 14 pontos baixos. Agora, aqui, ó. Passei meu fio guia pra cá. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Então, aqui, eu tenho a alcinha da frente e a alcinha de trás. Então, eu vou pegar aqui a alcinha de trás, ó. Vou fazer 14 pontos baixos pegando a alcinha de trás. Então, aqui, ó. Fiz 14 pontos baixos pegando a alcinha de trás. Agora, aqui, eu vou subir duas carreiras de 14 pontos baixos. Então, eu vou subir uma aqui e mais uma pra inteirar duas carreiras. Subi aqui, então, as duas carreiras de 14 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Vou fazer três diminuição aqui. Vou fazer uma diminuição. Mais uma. Vou puxar aqui o fio que prendeu. Mais uma. Duas. E mais uma. E vou fazer aqui quatro pontos baixos. Ó, vai ficando assim. Então, aqui, eu fiquei com 11 pontos baixos. Agora, aqui, eu vou fazer quatro pontos baixos. E vou fazer aqui uma diminuição, mas pegando três pontos, ó. Vou pegar um aqui. Um. Dois. E três. Ó, peguei três pontos. E vou tirar todos juntos aqui, ó. Os três pontos. Fiquei com dois, tirei um. E aqui, eu vou fazer quatro pontos baixos. Passo meu fio guia pra cá. Agora, aqui, eu vou encher aqui com fibra siliconada, essa parte aqui, ó. Do sapatinho. Ó. Coloquei fibra aqui, siliconada. Então, agora, aqui, eu fiquei com nove pontos baixos. Eu vou subir aqui, três carreiras de nove pontos baixos. Então, eu vou subir aqui as minhas três carreiras e fazer o outro sapatinho. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Então, fiz aqui a botinha, ó. Sapatinho, né? Vou finalizar aqui o final aqui com ponto baixíssimo. Que eu subi aqui as três carreiras de nove pontos baixos. Vou finalizar. Vou puxar esse fio aqui, ó, pra dentro, ó. Dá uma puxadinha aqui. E vou cortar ele um pouquinho aqui, ó. E vou empurrar aqui. Ó. Ficou aqui e fiz a outra. Então, temos... Dois sapatinhos. Certo? Pra colocar aqui no... Coelhinho. Então, gente. É... Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não tem, é... A maquininha de tricotinho, que é essa aqui, ó. Tá? Pra quem não tem ela... Essa maquininha é minha. Eu coloco o pezinho aqui. Coloco dois parafusinhos pesados pra pesar. Pra descer o tricotinho na hora que eu tô fazendo. Pra quem não tem essa maquininha... Eu vou dar uma sugestão pra vocês. Pra vocês fazerem de uma outra forma, tá? Vocês podem comprar o cordão pronto, assim. Já, ó. Vocês comprem em armarinho. Ele já vem prontinho. Aí, você só coloca o sapatinho. Que, na verdade, ó. Ele fica... Igual. Só um pouquinho... É... Mais fino, né? Mas tem uns mais grossos também que esse aqui. Aí, você pode optar por essa. Pra não ter que fazer, né? Compre o cordão. Ou, então, você pode mesmo... Você mesmo fazer de crochê. É... Eu sei de algumas formas que você pode fazer de crochê. Eu vou mostrar pra vocês as formas que eu sei. Então, vamos lá. Primeira forma. Aqui, ó. Pra fazer a primeira amostra, que eu acho que é mais fácil pra fazer. Deixa eu tirar aqui. Eu vou usar aqui... Fazer... Separar a cor que eu vou fazer. Vou dividir em dois rolinhos, né? O rolo daqui, da minha lã. E vou fazer um outro aqui. Então, a perna aqui, ela vai ter que ter dez centímetros. Então, ó. Vou cortar aqui. Não precisa ser muito. Porque, como ela tem que ter dez centímetros, não precisa ser... Enrolar muito. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha mais grossa aqui pra trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois fios. Um de cada novelinho, né? Ó. Esse é desse aqui que eu separei pra montar esse outro rolo aqui. Vou juntar as duas partes aqui. E vou fazer aqui um ponto. Uma correntinha. Então, a gente fez a correntinha aqui. Agora, o que que vocês vão fazer, ó? Vocês têm dois fios. Um fio, vocês vão passar por cima. E o outro, vocês vão laçar esses dois pontos e vão tirar. Então, um vai passar por cima da agulha e o outro vai tirar os dois fios. E vocês vão trabalhar assim até dar dez centímetros, ó. Passa por cima e esse aqui tira os dois fios. Passa por cima e tira os dois fios. Não precisa apertar muito. Ó. Passa aqui e tira. Passa e tira. Vai fazendo até dar os dez centímetros. Aqui no final, aí, o que que vocês vão fazer? Pra finalizar, vocês vão tirar os dois e vão finalizar. Certo? Essa é uma forma. Eu acho, pra quem não tem, ó, como que ele fica. Pra quem não tem a maquininha de tricotinho. Eu acho mais fácil fazer dessa forma aqui, do que fazer com correntinha somente. Por quê? Porque como o coelho não é tão pequeno. Aí, se você colocar, fizer só com correntinha, eu acho que não vai ficar legal. Então, ó. Essa é uma das formas que vocês podem fazer. A forma de fazer, que eu sei também que eu conheço. É você utilizando a agulha circular. Que é uma agulha de tricô. Essa aqui, essa minha aqui, é de dois e meio. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou laçar aqui e fazer aqui quatro pontos, ó. Dois. Três. E não aperto. Não aperto aqui, pra não ficar apertado e ficar difícil pra mim tirar os primeiros pontos. Então, eu fiz quatro. Vou jogar pra cá, pro outro lado da minha agulha circular, ó. Eu fiz nessa aqui, os três pontos. E vou voltar aqui pra outro, ó. Então, ó. Vou vir aqui, ó. E vou tirar esses quatro pontos aqui, ó. Vou apertar no meu ponto aqui, ó. Ó, fiz quatro, certo? Agora, eu vou mudar. Agora, eu vou mudar aqui. Esse, esses pontos pro outro lado aqui. A minha linha sempre tem que ficar aqui pra trás, ó. Porque aí, ela vai envolvendo aqui pra formar essa, pra fechar aqui, ó. Essa volta aqui. Então, ela sempre tem que tá aqui atrás, ó. Ela sempre tem que tá atrás pra vir pra frente. Então, ó. Agora, eu vou fazer aqui mais uma carreira, ó. Sempre vai trabalhar em ponto meia. Ó, ó. Lembre-se, ó. Meu ponto, a minha linha tá pra frente. Ela tem que ficar pra trás. Pra ela ficar pra trás, eu vou ter que voltar ela pra cá, pra esse outro lado da agulha, ó. E vou aqui, de novo. Vou fazer os quatro pontos. Não deixe tão apertado o ponto. Deixo um pouquinho mais frouxo. Eu que tenho mania de... Meu tricô é bem apertado os pontos. Ó. Viro pra cá, porque... O meu fio tem que ficar pra trás. E aí, agora aqui, vocês vão fazendo até dar os dez centímetros, pra quem quer fazer dessa forma aqui. Eu vou fazer um pouco aqui, pra vocês verem como é que fica finalizando. Ó. Então, aqui, ó. Ó, como que ele fica, ó. Ele fica bem mais parecido com o tricotinho mesmo. Então, agora aqui, eu vou finalizar. Agora aqui, ó. Pra finalizar esse aqui com agulha circular, como que vocês vão finalizar? Vocês vão vir aqui pegar dois pontos. Vão tirar. Vão tirar. Vai voltar esse ponto aqui. Vão tirar mais dois pontos. Volta aqui e tira mais dois. E finaliza aqui puxando. Ó. E fica dessa forma aqui, ó. Fica muito parecido com o tricotinho mesmo. Agora, eu vou ensinar pra vocês a outra forma. A forma que vocês conseguem fazer também é com agulha de crochê. Então, eu vou pôr aqui quatro correntinhas. Então, fiz quatro correntinhas aqui. Vou pular o primeiro ponto. Vou vir no segundo. Vou pegar um ponto e vou deixar na minha agulha. Vou pegar mais um ponto. E vou deixar na minha agulha. E mais um. Vou deixar na minha agulha. Aqui, eu fiquei com quatro pontos. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar esses três primeiros pontos. Vou segurar aqui, ó. Com o meu dedo pra ele não escapar. Vou pegar esse fio aqui e vou puxar pra cá. Porque eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Ó. Aí, agora, eu vou vir pegar esse segundo ponto aqui. E vou fazer um ponto baixo. Vou pegar o meu terceiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. E, por fim, o último ponto aqui. Vou fazer um ponto baixo. Nós sempre vamos ficar com quatro pontos aqui na agulha. E sempre, ó. Vai tirar os três primeiros pontos. E vou trabalhar aqui, ó. Com o último aqui. Que é o meu primeiro agora. Nessa carreira. Então, ó. Vocês vão segurar aqui, ó. Pra que os pontos não escapem. E aí, eu sempre dou uma dobradinha aqui, ó. Pra dentro. Pra ele já ir arredondando. Aqui, na subida aqui das carreiras. Ó. Então, eu vou fazer um. Vou pegar o segundo. Não deixe muito apertado. Vou pegar o meu terceiro ponto. E, por fim, aqui o meu último ponto. Ó. Fiquei com quatro aqui, novamente. Vou, ó. Soltar os três primeiros pontos. Ó. Fiquei com um na agulha. Eu sempre vou ficar com um. Aí, vou laçar aqui. Vou fazer o meu primeiro ponto. O segundo ponto. O meu terceiro ponto. E, por fim, meu último ponto aqui. Aí, aqui, vocês vão trabalhando dessa forma aqui. Até chegar aos dez centímetros. Chegou aos dez centímetros. Vocês vão finalizar aqui. Essa carreira. Como que vocês vão finalizar? Vocês vão vir aqui, ó. Vão tirar os quatro pontos todos juntos. E fazer um pontinho aqui pra fechar. Certo? Então, eu vou cortar aqui esse pedaço aqui. Ó. Então, eu vou mostrar pra vocês a diferença de cada um. Esse foi o que eu fiz com a agulha de crochê. Ó. Como que ele ficou. Ele fica muito parecido com o tricotinho mesmo. Esse aqui foi o que eu fiz com a agulha de... Com a agulha circular de tricô. Ó. Também ficou muito parecido com o tricotinho. E esse aqui foi o que eu fiz com os dois fios. Ó. Como que ele fica, ó. Ele fica parecendo um tricotinho, só que mais fininho. Então, pra quem não quer ter trabalho, eu acho que esse aqui seria bem ideal assim. Tá? Então, tem essas três formas. Aí, vocês escolhem. E mais a ideia do cordão. Pra quem não quer fazer, compra o cordão pronto, que é mais fácil. Então, essas são as três dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Então, agora, vocês escolhem a forma que vocês acharem melhor. E agora, a gente vai montar, então, aqui a perna. Com o sapatinho. E vamos colocar no coelho. Então, aqui, ó. Depois que eu fiz aqui os dez centímetros, né? De tricotinho de cada perninha. Então, aqui, ó. Vou contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou colocar aqui. Na quinta carreira. Vou virar aqui, ó. E colocar na mesma posição. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui os fios pra não incomodar. Aí, vocês decidem qual que é a ponta que vocês querem colocar pra dentro do sapatinho. Qual que é a ponta que ficou mais bonitinha aqui no final, ó. Se aqui ficou feio, vocês colocam pra dentro do sapatinho. Então, eu vou puxar aqui, ó. Então, eu vou colocar, ó, a perninha aqui, ó. Certo? Então, o que vocês têm que fazer, ó. Agora, aqui, ó, é só juntar e colocar aqui, ó. Aí, venho aqui, ó, e coloco a outra ponta. Ó. Pra ele ficar assim. Vou esconder esse fio aqui. Depois, eu amarro os dois juntos. Vou vir aqui com o outro, ó. E vou colocar aqui também. Vou cortar esse aqui, porque esse aqui vai ficar pra dentro do sapato. Não precisa ser tão grande assim. Então, eu vou tirar aqui. E aí Vou jogar aqui, ó, junto com o outro. A gente tem que juntar aqui as perninhas pra ficarem certinhas. Vou fazer um nozinho aqui. Corto. E vou esconder esse fio aqui pra dentro da fibra. Fica assim. Então, aqui, ó. O que que vocês têm que colocar? Se eu colocar um dedo desse lado, eu vou ter que colocar um dedo desse outro lado. Certo? Se eu colocar dois, vai ter que ser dois. No tanto, eu coloquei aqui dez centímetros. Mas, se vocês quiserem uma perna maior, vocês vão aumentar e fazer o tamanho que vocês querem. Eu só tô dando uma ideia aqui. Então, aqui, ó. Se eu quero colocar um dedo, dois dedos, eu vou ver aqui, ó. Quantos dedos vai dar aqui. Então, um dedo desse meu aqui. Então, eu vou ter que pôr essa parte aqui pra dentro. Vou colocar um dedo aqui. Então, essa parte aqui é o que eu tenho que colocar pra dentro. Nessa, pra ficar certinho. Pra não ficar uma perna maior e uma perna menor. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar aqui dentro, ó. Essa parte aqui, eu vou colocar aqui dentro. O que que eu faço? Eu tô pegando uma cola instantânea, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou pingar aqui dentro. Vou pegar aqui, ó. A perninha aqui. Deixa eu cortar menor aqui. Vou colocar aqui dentro. Vou tirar. E eu vou empurrar com qualquer coisa que vocês tiverem. Pode ser com... Pode ser com... Com uma agulha ou com palito, o que vocês tiverem. Mas, ele tem que estar aonde vocês programaram pra colocar aqui, ó. E ele tem que ficar retinho e... Aqui, ó. A perninha retinha. Porque, quando eu sentar ele, ele tem que ficar certinho aqui, a perninha. Ó. E a cola instantânea já vai colar aqui. Agora, eu vou vir desse no outro lado aqui, ó. Vou vir com a cola instantânea aqui. Vou jogar aqui dentro, ó. Vou pingar aqui dentro. Vou vir aqui, ó. Vou... De novo, ó. Vou jogar aqui essa parte. Até chegar aqui. Tiro e... Coloco até onde eu me programei pra colocar. Sempre com o sapatinho, ó. Viradinho pra frente, ó. Ajeito certinho aqui, ó. 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 Vou medir aqui, então. Ó. Eles tem que tá do mesmo tamanho. Certinho. Como é cola instantânea, gente. Vocês tem que ser rapidinho pra medir e ver se tá tudo certinho, ó. Se não, depois vocês não conseguem colocar. Seca muito rápido. Ó. Então, as perninhas estão certinhas aqui. E a gente vai fazer agora o rabinho aqui do coelho. Vocês podem fazer com o faz pompom, podem fazer com o dedo também. O que que vocês vão fazer aqui, ó? Pega, ó. Enrola várias vezes aqui, ó. Como é pequeno aqui, eu vou fazer com dois dedos. Enrola bastante, 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 mesmo. Tá? Se vocês forem usar o faz pompom, vocês usam o pequenininho. Aquele menorzinho, tá? Vou cortar aqui. E vou cortar mais um pedaço aqui que eu preciso. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou tirar aqui, ó. Ó. Eu seguro, ó. Eu tenho que dividir a duas partes. Então, eu vou enrolar. Vou tirar um pedaço maior. Calma aí. Ó. Eu dividi aqui em duas partes. Então, o que eu tenho que fazer? Vou enrolar aqui, ó. Em uma parte maior, ó. E vou enrolar. Vou tirar esse pedacinho aqui que ele tá incomodando. Vou enrolando aqui, ó. Ó. Vou cortar aqui, ó. E vou fazer um nozinho aqui. Viro pra cá. E faço mais um nó. Aí, agora, aqui, ó. A gente vai cortar essa ponta aqui, ó. Que ficou. Vou vir aqui e vou cortar esse outro lado. Ó. Quando vocês espalham aqui, vocês verem se tem alguma coisa que não foi cortada, ó. Aí, vocês vêm e cortam. Aí, agora, aqui, a gente vai começar a fazer o pompom. Então, vocês vão cortando, cortando, cortando. Até ficar o tamanho... Que vocês querem do tamanho aqui da... Pra caber aqui no coelhinho. Vou cortando aqui. Eu sugiro vocês fazerem com cola quente. Mas, quem não tem, faz com cola fria mesmo. Pega e coloca aqui. Coloca aqui o rabinho, ó. Cola bem no meio aqui. Pum. Prontinho. Fica pronto. 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 Pronto.